Você pensou que meu amor fosse brinquedo Um objeto que se usa e joga fora Você pegou um coração desesperado Que te amava sem ter dia e sem ter hora Mas pra quem sabe ler o simples que eu lembra Eu demorei pra descobrir essa verdade Foi mais um povo que passou em sua vida Mulher fingida que só ama por vaidade Foi mais um povo que passou em sua vida Mulher fingida que só ama por vaidade O arrependimento virá pra você Sou capaz de jurar neste mundo de Deus Você plantando vento, sei que tempestade também poderá Na escola da vida você é aluna e eu sou professor Na terra de cego quem tem olho é rei E eu sei que errei ao lhe dar meu amor Você pensou que meu amor fosse brinquedo Um objeto que se usa e joga fora Você pegou um coração desesperado Que te amava sem ter dia e sem ter hora Mas pra quem sabe ler o simples que eu lembra Eu demorei pra descobrir esta verdade Foi mais um povo que passou em sua vida Mulher fingida que só ama por vaidade Foi mais um povo que passou em sua vida Mulher fingida que só ama por vaidade O arrependimento virá pra você Sou capaz de jurar neste mundo de Deus Você plantando vento, sei que tempestade também poderá Na escola da vida você é aluna e eu sou professor Na terra de cego quem tem olho é rei E eu sei que errei ao lhe dar meu amor O arrependimento virá por vento Eu devo agente e eu sou Margaret Obrigado.